Oi, eu sou o Lico, eu tô aqui pra fazer um vídeo para apresentar minha nova casa que eu vou morar amanhã. É, e ela tá bem aqui, ó. Não dá pra apresentar porque eu não consigo virar a câmera. E agora dá pra ver a casa. É essa aí. Eu vou mostrar os outros cômodos aí das casas, tá bom, gente? Temos aqui o quarto da minha mãe, que ainda tá sem móveis, vou trazer amanhã. Agora eu vou levar o banheiro que tem aqui, porque tem dois banheiros. Aqui é o banheiro. Pronto, tem um vaso preto aqui. Quase tudo é preto, não tô brincando. Essas são essas aqui. Tipo, ah, deixa eu ver isso aí mesmo. Eu sei seu nome, mas é esse aqui, ó. Esse aqui, é esse treco preto aí. Agora eu vou pro... Pra onde a minha cachorra vai dormir. É bem aqui o quarto dela. Ela vai dormir bem aqui dentro de casa, né? Agora eu apresento o outro banheiro. Aqui está o outro banheiro. Porque agora as coisas são mais... Agora tudo é branco. Tá bom, gente? Eu cortei a cinta, porque tá rosa. E eu ia retirar essa cor, tá bom, gente? Aqui, eu vou levar a parte... Vamos aqui, ó. Temos a... Cozinha. Uma cozinha, né? Temos a sala. Eu vou ter uma TV aqui, né? Não pode existir sem sala, sem TV. O pote. E tá aqui a parte da grama. Minha vó tá ali. Oi, vó. O que você falou? Eu tô fazendo um vídeo. Dá oi pra galerinha, vó. Vai. Dá oi. Oi. E aqui é a parte de fora. E, gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui, gente. Muito obrigada por assistir. Tiri, tchau.